Bom dia, boa tarde, boa noite, já tô aqui com o meu cafezinho, separando no computador ali os links para a compra dessas promoções imperdíveis que já estão sendo lançadas na GearBest. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então pessoal, aniversário de 4 anos na GearBest, já estão rolando promoções de aquecimento datadas do dia 20 até o dia 26 de março, com descontos específicos por contagem regressiva. O evento principal vai rolar do dia 26 de março até o dia 2 de abril, onde serão divulgados produtos com preços imbatíveis. Lembrando que a maioria das vezes é o seguinte, né? Preço bizarro para a quantidade de produto pequena. Então você vai ter que ficar em cima lá e torcer para conseguir comprar. Consegue comprar? Consegue. Mas você vai ter que ficar em cima e vai ter que ter a conexão de internet boa. E como de prática vai rolar aquele pós-evento também, o After Party, do dia 2 ao dia 9 de abril, também com descontos e liquidações de produtos. Os eventos principais serão Anniversary Flash Sale, King of Brand Sales, Elite Best Sellers, onde ao meu ver serão as maiores buscas no site, pois mostrarão produtos de tecnologia. Os Cool Add-ons, que para quem não conhece é o seguinte. Você quer comprar determinado produto? Mesmo na página do produto vai mostrar para vocês assim, adiciona um dólar e pouquinho para determinado produto a mais. Então assim, são add-ons. Não sei aquele presentinho que você dá para uma pessoa querida, ou então até às vezes um produto que você mesmo quer. Você consegue adicionar ele por apenas um dólar e 44, justamente a compra que já está sendo feita. Temos os famosos Lunk Bags, que são nada mais nada menos que os Sacos da Sorte, onde você paga determinado valor e você não sabe o que vai vir. É tipo o Kinder Ovo da Gear Best. E também a área Pure Fashion, que é basicamente a área de venda de roupas e acessórios masculinos e femininos que a Gear Best já colocou para a gente também. Temos também dois jogos para a gente se divertir e ganhar cupons de desconto e também produtos gratuitos. Um deles é o Epic Luck Draw e o segundo é o Easter Egg. Basicamente você tem por dia algumas chances de jogá-los e caso acabe as chances, você pode compartilhar nas suas mídias sociais com seus amigos e ganhar mais chances também, sendo que elas são limitadas por dia. Fora isso, os Mega Watchers, deixa eu dar algo ali aqui, que é nada mais nada menos que isso daqui. Desconto em dinheiro numa compra mínima. Então aqui estão os valores que a gente vai poder usar. Lembrando, pessoal, todos os links estão aqui embaixo. Clica no Mostramat para vocês verem tudo. Aproveitem a promoção. Esse vídeo está sendo mostrado no dia 23. Já está rolando desde o dia 21 para a preparação de vocês. Eu já tenho alguns links salvos para aproveitar. Daí com certeza o pessoal vai perguntar assim. Pô, Mazeto, mas aí está rolando aquele boato. Na verdade nem boato é, mas tem gente que acha que ainda é boato, mas não é boato não. É real. Que a Gearbest não envia produtos mais acima de 2kg e também não envia mais drones, ultrabooks, notebooks e etc. Produtos grandes. Nem a minha balança da Xiaomi, que eu mostrei no canal, clica aí também no canal, vídeo recente, não enviam mais. O que a gente pode fazer? Redireciona, brother. Redireciona, cara. Tem um DJI que vai estar em promoção aí, que vai estar num valor muito bom. Então muita gente está querendo comprar. Então, redireciona. Manda para os Estados Unidos, manda para o Paraguai, sei lá. Tem vários redirecionadores que você pode utilizar. Eu nunca redireciono aí. Essa informação está muito fácil de achar hoje em dia. Qualquer vídeo no YouTube você consegue achar os redirecionadores tops de linha, tá? Então a minha dica para vocês é essa. Não deixa de aproveitar pelo simples fato de não enviarem, porque os preços vão estar melhores do que de outro site. Então para finalizar o vídeo, se inscreve no canal se não estiver inscrito, clica naquele sininho de notificações, deixa seu like. Quem não está botando like, mesmo sendo inscrito e tendo sininho, está parando de receber a notificação minha, porque o maldito algoritmo do YouTube é assim agora. É o algoritmo do mimimi. E é isso aí. Aproveita a promoção, vou terminar meu café, e vou terminar de escolher meus links lá no computador. Tamo junto, até o próximo vídeo, aquele abraço e fui. Tchau. 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 Tchau.